Música Conheceu o pessoal, né? A gente não conhece... Tudo bem? Seu nome? Valkyria Que que foi? Cuidado pra não cair, peraí Que que foi seu nome? Valkyria Valkyria, tá Você viu com quem Valkyria? Valkyria Sua cunhada Cadê a cunhada da Valkyria aqui? Olha que tá ali Tá gostando do show? Tô, tô Tentaram gostando, tá Que que foi? Pode fotografar Você é tão simpática, Valkyria Valkyria Seu cabelo é tão bonito, é galhier? Seu sapato é tão bonito? Você já tinha sido hipnotizada, Valkyria? Não, não Cuidado pra não cair aqui A gente já conversa, tá bom? Valkyria, né? Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Não, não é possível Não, não Seu nome? Cristina Cristina? Que que foi? Você tá incomodada? Estou Está? Mas era só ela Não é, Valkyria? Que 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 você tá sentindo? O cheiro do que? Não sei, Valkyria Só tô bom Tomei, mãe Cristina, né? É Você veio com quem? Vim com o meu filho e com a minha sobrinha Cadê o filho da Cristina? Ah, tá ali, legal Você vai ter sido hipnotizada ou não? Sim Sim? Tá Mas é que ficou cheio É, agora a gente vai conversar Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta e sábado Isso E que mais? Depois do sábado o que? Domingo Tá, segunda, terça Segunda, terça, quinta, sábado e domingo Que parou Sábado Tá errado, não tá? Tá certo, tá aí Qual é o seu nome? Do Qual é o seu dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta Quinta Depois da quinta é o que? Você entendeu? Não Depois da quinta é o que? Depois da quinta é o sábado Tá certo? Coisa errada aí Fala pra ela que tá errada Fala pra ela Então olha pra ela Fala assim ó Segunda Segunda, terça, quinta, quinta e... Na semana É a semana inteira Que parou söylenta, quinta, 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 sábado É o que? A semana Eu vim mais pra te conhecer e tal, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Vinicius Vinicius, primeira vez de show? É Tá gostando? Tô Bom né? É bom demais né? Você veio com quem aqui? Eu vim sozinho Ah é? É E tô gostando Eu não É um perfume bom né, depois eu te conto É E ele vai ficando cada vez mais gostoso, isso que é legal né? Tá mesmo Nossa Tá bom cara, vamos ver o que que é Então, na verdade eu ganhei Tá tudo Se eu sou sincero Eu ganhei, aí eu falei assim, eu nunca vou contar esse segredo pra ninguém Porque é um perfume que é diferenciado né Mas eu te conto, mas depois tá E ele vai ficando cada vez melhor né Me fala com o que? Eu te falo Não, depois eu te falo, só continuar o que eu te falo Eu te falo Eu trouxe aqui Um pó chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente É bom né? Eu falo depois, tá? Eu falo depois, tá? Tudo bem? Tá gostando? Tá gostando? Qual que é seu nome? Lagartixa Ixi, já era assim que... Agora é lagartixa Lagartixa Você veio com quem lagartixa? Você veio com quem? Não é lagartixa não Não é lagartixa? Tá, mas... O seu sobrenome, qual que é? Ticha Ticha Você veio com sua esposa? Não Vê com quem? Amiga 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 íntima? Não Porque tem um amigo que ele me chama de... Seninho e tal Tichinha Tichinha Tichinha, naqueles momentos é Tichinha É o Tichinha que gostou do pó E aí Agora foi... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Seu nome mesmo? Valquíria Valquíria A gente tem duas opções aqui Tá? Você quer ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que que você quer? Ai, quero dormir Só que eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Valquíria Eu vou jogar o pó na sua mão Sua mão tá cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir é só você jogar no rosto que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira aqui Só que... Uma sala de palmas! Aplausos Aplausos Aplausos